E aí, sobreviventes do Velho Oeste, tudo beleza com vocês? Giovanni na área com mais uma gameplay de Westland. Galera, ainda conferindo as mudanças da atualização 12.1, agora a gente vai meter o pé pra casa do comerciante. Vamos lá. Uma coisa eu digo, de cara já não mudou o preço, né? Muito caro, seja de cavalo ou energia pra ir até a casa do comerciante, galera. Mas aí o que é que eu aconselho vocês, quando vocês forem até a casa do comerciante, saem vindo de mapa em mapa. Deixa ele chegar lá pro exemplar melhor pra vocês. Já vai deixando aí o like, né? Nosso vídeo. Aí, do início vem até a Floresta de Pinho. Da Floresta de Pinho dá pra vir até Pacho do Búfalo. Vem farmando, galera. Vem farmando de local pro local, porque pra investir aqui diretamente pra casa do comerciante é bem caro. Vamos lá, vamos dizer que fosse botar do início aí 118, uma hora andando. Se não, o cara faz num espaço ou num tempo que você não vai estar jogando muito, que aí você mete um andar aí e resolve tudo. Continua sendo caro. Vamos ver se vale a pena, né? Vamos ver se houve mudanças dos negócios ofertados pelos comerciantes dentro da sua casa. A gente já viu que o evento de árvore comerciante mudou, que os comerciantes da cidade também agora nos dão novas oportunidades de negócio, né? Bem melhores e mais interessantes. Assim eu achei, né? E vamos ver se na casa do comerciante, na 12.1, tem mais novidades, galera. Eu sei que não vai atirar, mas é o costume. Atire primeiro, pergunte depois. Chegamos aqui na casa dos comerciantes. Vamos lá. Tem, tem nove oportunidades de negócios, o mesmo sistema, alguns por moedas e outros por itens. Vamos lá verificar. A fibra a gente troca pelo jutar. O jutar a gente troca pelo algodão. A eva medicinal pelo platago. Platago, tem alguns itens de moedas. Camomila? Camomila? Opa! Camomila? Erva nova no jogo, galera? Se alguém já encontrou o camomila no mapa, galera, deixa aí nos comentários. O melhor remédio para dor de cabeça e mal-estar. Cura 60. Será que tem erva nova no jogo? Que top, hein, galera? Vou até, vou investir em três moedas aí, para a gente ver. Pode comprar até 20, cada um é três moedas. Vamos olhar aqui. Aparece os aí. Cura 60. Não sei para que serve, galera, ainda. É um item de cura, né? Mas não sei. Nos crafts ainda não tem. Será que vem mais novidades por aí? Vamos lá. Pelo menos aqui nos grãos ela não está, né? Não tem como ser plantada. Tem o quê? Tem milho, fibra, juta, algodão e aveia. Ainda não tem a camomila. Nos itens de cura. E no primeiro vídeo, os crafts, né? E verifiquei, não tinha. Ainda não tem, galera. Então, vem mais novidades por aí. Eles dizem para deixar uma pontinha de curiosidade. Deixou aqui o negociante, o comerciante aqui. Negociando aí a camomila, galera. Moeda, eu comprei uma só para ver como seria a situação. Vamos conferir o outro comerciante. Vamos jutar por fibra, mais algodão por jutar. Textura densa, traz o pano lá fraquinho. Com a textura densa, a gente pega o algodão. Tem umas botas. Mais glucerol. Tem umas armas aqui, galera. 50 moedas. E tem curativa. Então, galera. Aí, atualiza a cada 24 horas que você vem aqui, né? Tem novas oportunidades. E também tem um novo... Uma nova erva camomila. Galera, se alguém encontrou camomila já no mapa ou em algum dos eventos do jogo, deixa nos comentários aí. Muito top. Então, já deixou aqui uma pontinha de curiosidade para a gente, para saber o que vem por aí futuro, né? Temos dois locais também novos na cidade. Então, a camomila, ela é o melhor remédio para dor de cabeça e mal-estar. Então, galera. Tem novos crafts. Assim que eu digo, crafts não. Negócios, né? Vamos dizer assim. Tem novos negócios aí. Crafts, né? Porque é uma troca ali. Então, tem novas trocas. Tem novos negócios na casa do comerciante. Porém, é... Eu volto a falar. São sempre... Gastos muito altos para estar se locomovendo, né, galera? Até a casa do comerciante. Então, para quem não tem muita energia, mete um andar aí e resolve tudo. Ou senão, vem andando, farmando de mapa em mapa. Eu, particularmente, é... Mesmo tendo muita energia e muita a ver, eu ainda prefiro economizar. Apesar que tem umas trocas ali que podem ser interessantes, né? Mas aí, o que é que vocês fazem? Vamos lá. Mandar até a Floresta de Bordo, voltando depois da Floresta de Bordo, farma. E assim, vocês vão fazendo uma trilha até chegar no nosso humilde rancho, digamos assim, né? Mas... Não mudou. Continua sendo muito caro para vir até a casa do comerciante. Tem novos itens. Atualiza a cada 24 horas. E, porém, tem essa nova Eva, galera. Será que essa nova Eva está disponível em algum mapa? O que será que vem por aí, galera? Foi só para deixar a gente curioso. Camomila. Não vou usar, né? Vou guardar. Não sei. Se alguém já souber para o que serve, deixa aí nos comentários. Para o que serve, não. Para o que serve, é para a cura, né? Onde encontra... Deixa eu ver se já tem ela aqui. Não, não tem. Interessante. Deve ser alguma novidade que vai vir aí futuramente no jogo. Então, da hora, da hora. Saber que eles estão sempre evoluindo. Já tem mais dois novos locais na cidade, né? Eu lembro que o salão demorou um tempo aí. A gente só visitando ele. Agora, a partir dessa versão, já tem uma interatividade lá. E aí tem dois novos locais. A barbearia e o banco. E também uma nova Eva, que eu ainda não sei em que mapa encontrar. Quem descobriu primeiro, compartilha, galera. A casa do comerciante, sim, tem novos negócios, novas oportunidades. É distante. Mas aí tem esse esqueminha aí, de vocês virem farmando de floresta em floresta até chegar lá. Metendo um andar entre um ou outra, para baratear o custo, né? E deixa teu like, se ainda não é inscrito no canal. Se inscreve. Comenta, compartilha. Galera, o feedback de vocês é muito importante. É isso que faz o canal crescer. E também me incentiva a estar sempre buscando conteúdo sobre o Westerland para estar trazendo para vocês, galera. São só alguns segundos. Valeu. E até a próxima.